Isso aqui agora, agora no Rio Vermelho, 11 horas e 20 minutos da noite, agora Eu nunca vi uma porra dessa, olha pra aqui Caralho, agora chegou que eu tava no Rio, não tava assim não, nunca vi tanta água no avião Cara, nunca vi isso na minha vida, mano Caralho, a galera comendo água aí, o Tardinho não tem pra lá, cara Eu ia pra isso, cara Essa é muita Tá parecendo um mar aqui, velho Será que essa arelha veio pro lado de cá, bicho? Não tem nada, eu não tenho nada Caralho, velho A gente vai entrar naquela água ali